Inferno 14 Os Condenados Precisam da Visão Beatifica 3 Minutos Ilustrado por Eurico de Os Condenados e os Demônios Reivindicam a Visão Beatifica Eu diria que essa questão é uma das mais importantes para entender a atitude e o comportamento dos Condenados e Demônios Daqueles que estão no Inferno A realidade, eu disse, é que eles recebem no Inferno todos os bens materiais que Deus poderia dar a eles As duas coisas que perdem, em última análise, é a visão beatifica, não vê em Deus face a face E, por outro lado, não tem vizinho porque são profundamente egoístas e orgulhosos E mesmo estando juntos, não é um vizinho, eles se desprezam A consequência de tudo isso é que eles ficam com um desequilíbrio profundo Eles descobrem, com absoluta precisão, que seu coração não é neutro Isso significa que seu coração é um abismo feito para ver Deus face a face Eles descobrem isso, estão perfeitamente claros disso e, portanto, como resultado, eles começam a reivindicar a visão beatifica Mas não por amor Não devemos acreditar que eles desejam a visão beatifica do amor Se o quisessem por amor, o obteriam, visto que é obtido através de uma espécie de casamento de amor, de aliança íntima Eles reivindicam por luxúria Isso significa que Lucifer, foi o início de sua revolta, quer, porque ele acredita que merece E todo o trabalho que ele faz com os humanos tentando amaldiçoá-los E especialmente as mulheres que são tesouros que podem obter o máximo de humildade e amor Por disposição, isso seria revoltar toda a humanidade Para que Deus veja que ninguém quer seu plano baseado na humildade e no amor Para que todos lhe peçam a visão beatifica, porque temos direito a ela Ele fez de nós os espíritos, mas o espírito quer ver a causa das causas, é normal, portanto, ele deve nos dar Este é o projeto que o faz funcionar É um projeto, nós, nós o conhecemos como cristãos, o que é um absurdo porque é como se ele pensasse que Deus nos pede que sejamos humildes e que o amemos, por capricho, para ficar com ele E nos coloque aqui, como ele disse a Adão e Eva Isso significa que ele quer dominar A realidade não é isso É que Deus não pode fazer de outra forma O que parece estranho, aquele que é todo poderoso Mas não, ele não é todo poderoso, no sentido de que não pode mudar sua natureza Sua natureza é trinitária Isso significa que ele é infinito e, em sua vida trinitária, cada pessoa se coloca à frente, é infinitamente humilde, colocar o outro acima de si mesma Portanto, a realidade é, se você vê Deus, você vê isso E que é um fogo consumidor Se não viemos com um coração muito pequeno, a que nós, simplesmente não aguentamos Então ninguém pode ver Deus sem morrer O que isso significa? Agora, o que o diabo e os condenados estão pedindo, a visão beatífica, é chamado de tolice Também é presunção Isso significa que eles querem obter um bem, recusando as condições É uma revolta absurda Mas se eles algum dia entendissem que isso era absurdo, perderiam toda a energia Então, é bom que eles sintam que há esperança E que eu estou errado em dizer que eles ainda estão lutando para tentar condenar tantos humanos quanto possível Pois bem, aqui é entender o trabalho, preciso, rigoroso, permanente, dos demônios e dos condenados para nos conduzir ao inferno Você tem que entender isso Eles têm uma esperança, a visão beatífica Isso significa que o coração é um homem A questão é para nós